Boa! Bom bom! Boa! 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 2 a 2! 3 a 2, ferro! 4! Toma no... 1! 1! 2! 1! 2! 3! 1! 2! 1! 2! 2! 1! 1! 2! 2! 2! 1! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 3! Ah, toda hora, toda hora, toda hora. Puxa. É, você vai falar. É, você vai falar. Não, eu vou te falar. Não, eu vou te falar. Eu vou te falar. Aplausos Boa Boa Ei Caralho Caralho KINAKO EITA DEZ AH! O PROTETOR ARRANCO Ah, faltam 1 minuto para acabar o segundo Luta pra caralho o segundo Luta pra caralho ARRANCO 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 VAMOS ARRANCO 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 Merda! Puta que pariu! O que? Na cara aqui é... Opa onde? Isso. Naca! Vai! Vai! Bom, estamos ganhando, estamos ganhando. Ah, buzei o mole! Boa! Ei! Pintura! Não tem uma... Naca? Olha! Dois a dez Dois a dez Ei, ei, ei Ah, perdeu Ah, vou perder Aê Sherman Win